Torcida cria abaixo assinado pela volta de Jorge Jesus. Sem acordo, Bahia desiste da contratação de Marinho. Atacante surpreendeu na folga. E mais, Sampaoli manda letra e diz que está disponível para treinar o Flamengo. Essas e outras a partir de agora. No seu canal, Raflamelo, cola, 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 cola esse dedo no like, ajudem muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo, 81, nossa gente, vem comigo, assiste até o final para você não perder nenhum detalhe. Agora é oficial. O Bahia desistiu da contratação do atacante Marinho. Apesar de seguir tentando aí, mesmo com a negociação esfriando, a diretoria do Bahia e também a do Flamengo encerraram qualquer negociação pelo atacante de 32 anos. O Bahia tinha até a situação um pouco encaminhada com o Flamengo. O Flamengo era favorável à venda. O Bahia, inclusive, apresentou um contrato para o Marinho até o fim de 2024. No entanto, a negociação foi encerrada. Com passagens por Vitória, Santos, Cruzeiro e Ceará, Marinho continua sem espaço no Flamengo. Neste ano, ele atuou em apenas oito oportunidades com a camisa do Mengão. Bom, essa negociação acabou, então o Marinho não vai mais para o Bahia. A tendência é ele continuar e cumprir o seu contrato, que é válido até dezembro de 2023. O Marinho teve uma atitude surpreendente e positiva, viralizou nas redes. Ele, inclusive, fez questão de postar nas suas redes sociais. Ele foi ao CT mesmo na folga, enquanto o elenco foi aí curtir, passear, descansar com a família. O Marinho foi ao CT ontem e hoje treinar. Foi treinar na academia, foi treinar correndo sozinho lá no gramado. E aí ele decidiu trocar a folga por trabalho. Ele avisou aos funcionários que estaria por lá também hoje. Essa atitude do Marinho de abrir mão aí da folga para continuar treinando é uma atitude louvável. Ele que a cada jogo está sem espaço, não tem vaga aí com o técnico Vitor Pereira. Mas ele já recusou aí várias propostas porque quer provar o seu valor aqui. A gente só critica o jogador, mas temos que parabenizar também o esforço e a vontade do atleta. Trocou aí a folga pelo treinamento no Ninho, está lá treinando sozinho, enquanto o elenco está aí curtindo a folga. Podem criticar, podem falar tudo, mas isso aí a gente tem que aplaudir. Essa atitude do Marinho, ele entende que está mal, entende que não aconteceu ainda no Flamengo. Eu acho que todos deveriam pensar parecido, parte do elenco. Tem muito jogador que está mal, essa é a verdade. Tem muito jogador que está se arrastando em campo, não está dando 100%. Então esses atletas que estão de folga precisam botar a mão na consciência e pegar aí esse exemplo do Marinho. Porque criticar é muito fácil, agora reconhecer a atitude, então parabéns aí Marinho. E que você possa, Marinho, dar a volta por cima nesse restante aí de contrato. Você que tem contrato até dezembro, então faz chover aí nessa temporada, agarra essa oportunidade. E eu espero que o técnico do Flamengo, Vitor Pereira, esteja vendo esse esforço aí, esse seu desempenho, a troca da folga pelo trabalho. Bom, vamos falar aqui de mercado da bola, mas precisamente sobre treinadores. Porque segundo a jornalista Raíssa Simplício, membros do staff de Jorge Sampaoli comentou aí sobre a saída dele do Sevilha e abriu o jogo, mandou a letra. Sim, já estamos disponíveis para o Flamengo. Uma outra curiosidade que a gente vai trazer aqui sobre o argentino é que ele está construindo uma casa que fica a 20 minutos do CT Jorge Elal, Ninho, Durubu. Olha aí o que o Sampaoli está fazendo. Todo mundo sabe que o sonho dele é treinar o Mengão, ele que já tem casa em Búzios. Aliás, ele ama o Rio de Janeiro, a gente falou isso aqui ontem. Mas um fato curioso é que eu trouxe essa informação no meu vídeo de ontem e a rejeição ao nome de Sampaoli é incrível. 90% dos torcedores que comentaram no vídeo de ontem, 90% não quer o Sampaoli no Flamengo. Apenas 10% são favoráveis a essa contratação do Sampaoli caso o Vitor Pereira seja demitido. A gente continua essa enquete no vídeo de hoje, porque hoje é outro dia. Quem participou ontem pode participar hoje. Muita gente não viu o vídeo de ontem, mas está vendo o vídeo de hoje. Então, deixa aí nos comentários. Você aceitaria o Jorge Sampaoli para treinar o Flamengo ou não? Não é a sua primeira nem a segunda opção. Deixa aí nos comentários porque o Sampaoli vai fazer de tudo para treinar o Mengão. Será que é dessa vez que o Sampaoli vai ser treinador do Flamengo? Deixa aí nos comentários. Bom, falando sobre outro treinador e até mesmo uma outra enquete, o torcedor do Flamengo não tem limite. Criaram um abaixo-assinado virtual pedindo o retorno de Jorge Jesus. Em poucas horas, mais de 5 mil assinaturas foram recolhidas. Você é a favor da volta do Mr. Jorge Jesus? Deixa aí nos comentários. E na nota, lá quando você vai clicar, é uma nota online, onde você coloca lá o seu abaixo-assinado online, a sua assinatura. E aí na nota diz o seguinte. Infelizmente, estamos diante do mesmo cenário do ano passado. Derrotas comprometedoras, vices e técnico próximo de ser demitido. Durival chegou e com muito mérito nos levou às glórias. Mas, querendo ou não, foi uma aposta. Com a iminente saída de Vitor Pereira, não podemos jogar a sorte de novo em qualquer outro técnico, senão Jorge Jesus. Nosso míster está prestes a deixar o Fenerbahçe, seja pelo fim do contrato ou pela possibilidade do pagamento da baixa multa. E devemos exigir sua volta, o que já deveria ter acontecido. Esse ano, podemos nos tornar o maior campeão brasileiro da Libertadores. E dentro de casa. Para isso, nada melhor que poder contar com o técnico que em 13 meses de Flamengo não perdeu no Maracanã e que saiu com mais taças do que derrotas. Além de ser o treinador com o melhor aproveitamento da história e o segundo que mais conquistou títulos, atrás somente do eterno Carlinhos Violino. Não podemos permitir que o ego de nenhum, de ninguém, seja colocado à frente dos interesses do clube. Precisamos exigir o melhor para o Flamengo. Assine essa petição, compartilhe nas redes sociais e use a hashtag VoltaMister. Vá ao Maracanã, leve cartazes e cante pela volta de um dos melhores da história. Com Jorge Jesus, seremos felizes de novo. Saudações, rubro-negras. Essa é a nota que está lá no abaixo-assinado virtual, né? E já ultrapassou aí mais de 5 mil assinaturas. Muita gente não sabe aí onde está acontecendo isso, mas é no Twitter. É só você colocar aí abaixo-assinado, VoltaJorgesUS, alguma coisa assim, e também a hashtag VoltaJorgesUS. Eu tenho minhas dúvidas se essa diretoria engoliria o ego e contrataria o Jorge Jesus novamente, porque com o presidente Rodolfo Landim lá, eu acho muito difícil a contratação do Jorge Jesus, porque muita gente coloca o interesse à frente, né? E acaba deixando o Flamengo em segundo plano, o que deveria ser o contrário. Mas deixa aí nos comentários o que você acha dessa situação. Você é a favor ou contra o retorno de Jorge Jesus, o técnico que saiu daqui com mais taças, né? Mais títulos do que derrotas, sem perder aí no Maracanã, um dos maiores da história, e o Jorge Jesus que ficará livre em menos de dois meses. Em maio, encerra o contrato do míster lá com o Fenerbahçe, da Turquia, e ele já disse que não vai continuar. Então, a coisa tá feia aí pro Vitor Pereira, né? Que tem uma sombra do lado esquerdo e uma sombra do lado direito. São Paoli e Jorge Jesus. Aliás, o Vitor Pereira segue muito pressionado no cargo, mesmo com a classificação para a final do Campeonato Carioca. A diretoria está avaliando o seu trabalho como um todo, vendo como o time está rendendo, como o time está jogando dentro de campo. Muita gente insatisfeita dentro do Flamengo, muita gente com poder dentro do Flamengo, insatisfeita aí com o trabalho do Vitor Pereira. E o Carioca passa a ser aí a obrigação e também vai decidir o futuro do treinador português. Se ganhar o Carioca, ganha uma sobrevida, mas vai depender muito da maneira como o time vai atuar nesses quase 12 dias de trabalho. Vitor Pereira terá aí, na primeira vez, pela primeira oportunidade, desde o início da temporada ali, quando começaram os jogos, é a primeira vez que ele vai ter aí quase duas semanas para trabalhar a equipe e a diretoria vai querer ver aí uma evolução nesse time do Flamengo. A gente vai acompanhando os bastidores, todas as informações do rubro negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, é muito importante o seu like, porque o seu like ajuda demais os nossos vídeos e ajuda demais o nosso canal. A sua inscrição também é muito importante. Não se esqueça, botão aqui embaixo. E repara aí no sininho se você ativou com todas as notificações. Tem que estar ativo. Se você somente ativou o sininho, não vai chegar para você a notificação. Então vai lá no sininho e vê todas as notificações. Sempre que a gente gravar um vídeo, chega para você. Faltando 5% da nossa segunda ação do Clube do Rafla. Está acabando. Últimos dias, últimos números. O sorteio pela Loteria Federal, dia 29 de março, 7 da noite. Primeiro prêmio, valendo aí um iPhone 14 ou 5 mil no Pix. Segundo, terceiro, quarto e o quinto prêmio. Uma camisa do Mengão é o manto sagrado. Então participa. É só clicar no link que está aparecendo aqui no comentário fixado ou na descrição desse vídeo. É a oportunidade de você ganhar aí um manto, ou 5 mil no Pix, ou um iPhone. Você escolhe, participa, concorra. É o Clube do Rafla, nosso show de prêmios. A gente volta a qualquer momento com novidades do rubro negro mais querido do Brasil e do mundo. É o Mengão Malvadão. Vamos com tudo, porque isso aqui é Flamengo. Valeu!